Emílio Santos Divulgação Grana confere aí, jardim confere aí É tanta cabeça de cada, as contas já perdi As terras tá sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra que fique onde já se viu um bom raqueiro Se é um grande amor e um dois inteiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra que fique onde já se viu um bom raqueiro Se é um grande amor e um dois inteiro Grana confere aí, jardim confere aí É tanta cabeça de cada, as contas já perdi As terras tá sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra que fique onde já se viu um bom raqueiro Se é um grande amor e um dois inteiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra que fique onde já se viu um bom raqueiro Se é um grande amor e um dois inteiro Eu tô querendo alguém pra que fique onde já se viu